Olá, Elis Castelo, InoveContábil no Rio de Janeiro. Eu sou uma guardiã do empreendedorismo e hoje eu quero conversar com você, você que é sozinho e que abre uma empresa e não sabe como abrir, qual opção você tem e quais são as diferenças. Então vamos lá. Bom, se você é sozinho e você não tem sócio, você tem a opção de abrir uma empresa como MEI, Microempreendedor Individual, como EI, Empresário Individual, como EIRELI, Empresário Individual de Responsabilidade Limitada, ou como uma empresa unipessoal. Ih, enrolei, né? O que que é isso, né? Então vamos lá. O MEI. O MEI, ele tem algumas restrições, tá? Que é o faturamento anual, que não pode ser superior a 81 mil. Existem diversas atividades que são vedadas ao MEI. E o MEI, inclusive, pode contratar também apenas um funcionário, tá? Então o MEI é bem limitado e foi feito exatamente pra você que tá começando o seu negócio. E a abertura do MEI, ela normalmente é gratuita, tá? Não se paga taxa nenhuma pra você abrir um MEI e é online. A única coisa que você tem que fazer é, talvez, dependendo do seu município, ir à prefeitura pra habilitar nota. Então isso já é um pouquinho mais trabalhoso e, dependendo de quem for fazer o serviço pra você, ele vai te cobrar um valor pra poder resolver isso e habilitar a sua nota, no caso de prestidor de serviço. E no caso de comércio, você também consegue emitir a nota fiscal avulsa pra venda dos seus produtos. Então o MEI é muito interessante mesmo pra quem está iniciando sua atividade. O MEI, além de ser uma forma menos burocrática de legalização, você ainda tem um imposto único, né? Independente do valor que você emitir de nota. Só fique atento ao limite anual de 81 mil. E esse limite, ele é proporcional ao mês que você vai abrir. Ou seja, ah, vou abrir agora em março. Então, não é 81 mil que eu tenho no ano. Eu tenho no ano, eu tenho que pegar os 81 mil e dividir por duas, que dá 6.750, multiplicar pela quantidade de meses que eu tenho até o final do ano. Então fique atento a isso pra você não ser desenquadrado no MEI e não ser pego de surpresa. Agora, se você tem perspectiva de faturamento superior a 81 mil no ano e suas atividades não se encaixam no MEI, não se preocupa não que você ainda tem mais três opções, que é EI, EIRELI e a empresa Unipessoal. Então, qual a diferença entre elas? Vamos lá. O EI, empresário individual. O empresário individual, ele, os bens patrimoniais, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, se confundem. Ou seja, é como se fosse uma única personalidade. Por mais que você tenha o seu CNPJ. O que quer dizer isso? Vamos supor que você, na sua empresa, que você tenha dívidas trabalhistas, né? Você começou muito bem, cheio de funcionários, de repente deu aquela reviravolta, ficou com problemas financeiros, e aí começou a ter talvez problemas trabalhistas, tá? Isso é apenas um exemplo. O que que acontece? Se o seu ex-funcionário vai lá, vai te colocar na justiça, você não tem dinheiro pra pagar, o que que a justiça vai fazer? Ela vai buscar os seus bens, tanto da sua empresa quanto os seus, independente, sem ordem. Vai sair buscando lá pra poder pagar o que você deve. Isso acontece empresário individual. Se você for uma EIRELI, né, você tem essa distinção dos bens, tá? Você não vai ter o mesmo problema do EIRELI. Só que o EIRELI te exige um capital social mínimo de 100 salários mínimos. Então isso fica muito inviável também. E não adianta você querer abrir a empresa sem ter esse valor, porque se você for pego, se a Receita Federal descobrir isso, ver que você não tem, não teve saldo bancário com esse valor, nenhum momento você comprovou esse valor, ela pode cancelar todos os seus registros, tornar a sua empresa, cancelar desde a Constituição, né, tornar nula a sua empresa. Então pensa bem antes de você, ah não, vou falar que eu tenho. Então pensa bem antes de você optar por esta modalidade. A empresa e a Unipessoal, como funciona? Essa eu acho que é a melhor opção hoje pra você que não tem sócio. Por quê? Ela funciona como uma limitada, uma empresa limitada, né? Na realidade a Unipessoal é uma limitada de um titular, né? Você constitui como se fosse uma empresa limitada. Só que ao invés de ter sócios, tem um titular só. E essa empresa não tem valor de capital social mínimo, inclusive você tem essa questão da separação dos bens. Sendo que também não se anima muito não, tá? Por mais que você tenha essa questão da separação dos bens, principalmente quando é dívida trabalhista, eles vão atrás de você se você tiver problemas trabalhistas, tá? Só que não com a mesma rapidez como a EI, como eu citei antes ali no vídeo, tá bom? Então, ó, se você tiver qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui que eu vou te esclarecer. Ou me procure no Instagram, contador Elis Castelo. Procure também o seu contador de confiança que ele vai poder te orientar. Tô à disposição para lhe ajudar. Sucesso! Tchau!